Olá pessoal, bom dia, aqui é o José Rones e hoje aqui no sítio Sou da Roça para mostrar para vocês aqui agora a vaca do Luiz Otávio agora já posso chamá-la de vaca porque cheguei aqui hoje, domingo, chamei o gado, o gado foi todo e o meu encontro, onde eu estava e ela não foi eu vim procurar e achei ela aqui agora, acabou de parir, é um bezerrinho macho mais um bezerro aí do Luiz Otávio, bonitinho, não nasceu muito grande vaca de primeira cria geralmente dão bezerros pequenos, não muito grandes mas é um bezerro com couro muito bom, bezerrinho top mesmo ela está aqui lambendo ele, tem pouco tempo que ela pariu, ela nem lambeu ele direito ainda ela também não pariu direito, ainda tem restos de placenta ali, restos de parição eu vou estar acompanhando para ver se vai ser necessário entrar com a placentina ou não o bezerrinho ele já tentou levantar aqui algumas vezes, mas não conseguiu ainda, está muito molinho me parece que ele nasceu em perfeitas condições diferente do bezerrinho lá da revista este daqui nasceu com a cabecinha vermelha, um vermelho da cor da avó dessa vaca revistinha a mãe da revista do Luiz Otávio ela era dessa cor aqui, a vermelha uma vaca, como é chamada aqui na nossa região, vaca castanha ela deitou aqui né pessoal, talvez esteja sentindo dores sua primeira cria vou ter que estar acompanhando de perto com bastante atenção é 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 isso aí, é isso aí, é isso aí. Bom pessoal, eu não vou ficar aqui mais incomodando ela muito não. Vou deixar ela mais à vontade aqui para ela poder estar lambendo o seu bezerro, para que ele possa estar levantando e mamando. Mais tarde eu venho aqui para estar verificando de novo, dando uma olhada. Me parece que vai ser uma vaca muito tranquila. Não vai ser uma vaca estressada que vai ficar remetendo, né pessoal? Afastar um pouquinho aqui para ver se ela induz, ela está levantando. E aí pessoal, o que vocês acharam aí do bezerrinho da revistinha, a mais nova vaca do Luiz Otávio? Era novilha, agora pariu, se torna vaca. O que vocês acharam aí do bezerrinho? Deixem aí comentários, com críticas, sugestões e de onde que vocês estão vendo este vídeo. Para mim ter noção de onde que está chegando os meus vídeos. Obrigado e fiquem todos com Deus. Obrigado. Obrigado.